Vesto Anesto edição, Pará ainda tem alto índice de trabalho escravo. Primeira etapa do BRT deve ser entregue amanhã à população belemense. 30% das gestantes paraenses são adolescentes. Paróquia da Trindade em Belém se prepara para celebrar 200 anos. Música contribui para a criatividade, foco e disciplina das crianças. Documentário mostra a história de mestre Damasceno, personalidade marcante da vida marajuara. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Música Olá, o trabalho escravo é uma triste realidade que infelizmente está muito presente em todo o país e particularmente em algumas regiões onde centenas de pessoas são vítimas todos os anos desse crime. O Pará é um dos estados com maior número de casos em que pessoas são encontradas em situação análoga à escravidão. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo representam quase metade de todas as apurações de trabalho escravo feitas pelo Ministério Público Federal. O Pará tem o maior número de casos com 295 investigações. Todos os trabalhadores são encontrados nessa situação, eles são oriundos em sua maioria de outros estados, está em cabeça aí o Maranhão, que em cabeça, então a questão dessa falta de oportunidade, da pobreza que eles se encontram, eles se sujeitam a pegar um emprego e aventurar para ver se vai dar certo e às vezes caem na armadilha do trabalho escravo. O trabalho escravo é uma prática que tira do trabalhador todos os seus direitos. O trabalho escravo são aquelas condições que a fiscalização encontra em propriedades, que o pessoal executa trabalho degradante em situações, a retenção de documentos, são outra característica, ele pratica uma jornada muito exaustiva que traz consequências para a saúde dele, então todos esses fatores são situações que justificam o resgate de trabalhadores. Por ser um estado com grandes dimensões territoriais e entrecortado por rios, há dificuldades nas fiscalizações sobre trabalho escravo no Pará. A fiscalização funciona através de planejamento, as diretrizes são mandadas da CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho em Brasília, e a gente elabora esse planejamento dois meses antes do exercício, ou seja, em novembro de 2013, ele está pronto já para trabalhar em 2014, e a gente planeja as ações todas, a gente tem um setor de planejamento aqui, e distribui os auditores para as diversas atividades. Como a gente está com um número escasso de auditores, a gente tem que priorizar aquelas atividades onde está a situação de degradância maior para o trabalhador. No ano passado, o Brasil resgatou da condição de trabalhador escravo 1.688 pessoas. No Pará, esse número foi de 127. Aqui no estado, a principal atividade que escraviza pessoas é a pecuária. A gente tem resgatado muitos trabalhadores dessa atividade, o desmatamento também, e a produção de carvão. Tem duas atividades urbanas que a gente tem constatado essa prática, é a indústria da confecção e a construção civil. Nas cidades também há um agravante, o trabalho escravo silencioso nas casas, na realidade de muitas pessoas que vêm do interior para estudar e acabam escravizadas em residências. Acontece, a gente está implementando debates com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, para ver de que forma a gente pode combater esse tipo de prática. Para fazer a denúncia à Superintendência Regional do Trabalho, basta ligar para o número 3211-3516. Vamos falar do trânsito de Belém. A partir de hoje, a Avenida Tavares Bastos terá sentido duplo e também não será mais permitido que os motoristas estacionem os carros nas laterais da avenida. A mão dupla passa a valer na véspera da conclusão da primeira etapa do BRT. Amanhã serão inauguradas linhas de ônibus expresso, como também as ciclovias e ciclofaixas no Complexo Viário do Entroncamento. E esta será a primeira etapa do BRT que será entregue amanhã. Duas audiências públicas realizadas em Belém apresentaram dois novos projetos que deverão estender a obra. Quem tem mais detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Durante a audiência pública realizada ontem, foi apresentado à população o projeto BRT Centenário, que é segundo a CEMOB, ao prolongamento da faixa do BRT da rodovia Augusto Mojinegro pela Avenida Centenário, passando pelo Aeroporto Internacional de Belém, pela Avenida Júlio César e pela Avenida Pedro Álvares Cabral, até o BRT Centro, na Avenida Doca de Souza Franco. Na audiência pública realizada hoje, foi apresentado o projeto Rodofluvial do BRT, com interligação em dez portos que devem ser construídos em Belém e em algumas ilhas. Acompanhe no quadro. Os portos serão construídos em Mosqueiro, Cotijuba, Outeiro, Icoraci, no Veropeso, no Porto da Palha, na Praça Princesa Isabel, na Universidade Federal do Pará, na Ilha do Cumbu e na Ilha Grande. Com a interligação, o usuário poderá optar pelo transporte fluvial de Icoraci até o Veropeso, por exemplo, e continuar o trajeto de BRT. Segundo a Prefeitura, o projeto está em fase de concepção. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Desemprego. Segundo a pesquisa do IBGE, a taça de desemprego nas regiões metropolitanas recuou 4,3% em dezembro de 2013. É o menor índice desde março de 2012. Já a população desocupada somou 1 milhão e 100 mil pessoas. Esse número representa uma queda de 6,2% em relação ao mês de novembro. Ainda, segundo o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 11 milhões e 800 mil. O piso salarial dos professores teve um reajuste de 8,32%. O valor é a remuneração mínima do professor de nível médio com jornada de trabalho de 40 horas. O Ministério da Educação anunciou ontem o reajuste do piso salarial do magistério. O valor, que é reajustado anualmente, como determina a lei do piso, chegará a R$ 1.697,00. Conforme a legislação, a correção reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, do ano passado, em relação ao piso de 2012. Além do valor do salário, a lei trata das condições de trabalho, estipulando, por exemplo, jornada de no máximo dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos. Agora vamos falar de saúde. 30% das gestantes paraenses atendidas no serviço público são adolescentes. Esse dado caracteriza uma gravidez de risco. O Ministério da Saúde quer diminuir o número de casos de mortes neonatais. Por isso, profissionais da saúde participam de uma oficina em Belém. Em 2013, no Pará, 68 mães morreram durante a gestação. Elas estavam entre as 140 mil atendidas em unidades de saúde. Para evitar mais óbitos neonatais, o Ministério da Saúde realiza em Belém uma oficina de apoio com profissionais ligados à saúde da mulher e da criança. É discutir as causas que levaram aos óbitos, por exemplo, e verificar as dificuldades que estão se encontrando. Dificuldade de pessoal, técnica, envolvimento, capacitação. Enfim, discutir todos os casos que aconteceram, fazer com que os comitês de mortalidade matéria e infantil funcionem em todos os municípios. Todo caso de óbito matéria você tem que saber o que aconteceu, por que aconteceu. Claro que tem aquelas situações que podem acontecer em qualquer lugar do mundo, mas são raras, como a fibrinolese, por exemplo, não tem muito jeito. Mas isso é uma coisa raríssima. O que não pode é morrer mulheres por conta de hipertensão arterial, por conta de infecção. Isso não é possível acontecer. A oficina reúne representantes da Secretaria de Saúde de Belém, Ananindeua e Marituba. O objetivo desta oficina é trocar informações entre os técnicos do Ministério da Saúde, da CESPA e dos municípios para então implementar ações que possam reduzir a mortalidade neonatal em todo o estado do Pará. Em Belém, o pré-natal é realizado em 29 unidades de saúde e 52 unidades de saúde da família. As mulheres fazem o pré-natal. Normalmente, elas são feitas as sete consultas que são, no mínimo, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde e depende de como ocorrem essas consultas, elas podem ser encaminhadas para o nutricionista, para o odontólogo e depois elas são encaminhadas para a maternidade no qual elas vão ter o neném delas. O agravante para as mortes neonatais é que 30% das gestações no Pará são de adolescentes, 40% morrem por eclâmpsia e 20% porque contraíram infecção urinária durante a gravidez. problemas que, se tratados, evitariam o óbito. Eclâmpsia, eclâmpsia, a hipertensão durante a gravidez que pode ser diagnosticada, acompanhada e cuidada em qualquer município do Estado. Então, é questão do pré-natal adequado, acompanhamento sistemático da gestação. Então, nós precisamos, durante essa oficina, mas também temos feito, junto aos gestores municipais, sensibilização no sentido de fazer com que o pré-natal seja uma prioridade. E falando em saúde, a vacinação contra o HPV no Estado do Pará começa em março. A meta é imunizar cerca de 200 mil meninas entre 11 e 13 anos de idade. A primeira etapa da vacinação contra o HPV no Pará começará no dia 10 de março. A ação, destinada ao atendimento de meninas com idade entre 12 e 13 anos, seguirá até o dia 10 de abril. Outras etapas serão realizadas em setembro deste ano e uma terceira em março de 2019, cinco anos após a aplicação da primeira dose. As campanhas serão realizadas nas unidades básicas de saúde e nas escolas das redes pública e privada. Em 2015, serão vacinadas meninas de 9 a 11 anos. E a partir de 2016, a ação ficará restrita às meninas de 9 anos. A meta da campanha é vacinar 100% do público escolhido. O mínimo de 80% equivale a 240.991 meninas vacinadas em todo o Pará. Na população indígena, a idade para o público imunizado é de 9 a 13 anos. O HPV é responsável por cerca de 90% dos casos de câncer de colo uterino, o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres. estima-se que mais de 299 milhões de mulheres no mundo sejam portadoras do HPV. No Brasil, aproximadamente 685 mil pessoas são infectadas pelo vírus a cada ano. E 4.800 mulheres morrem em decorrência do câncer de colo do útero. Nesta manhã, servidores da Santa Casa de Misericórdia do Pará interditaram o trânsito na rua Bernal do Couto com a Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro do Marizal. Os protestos são motivados pelo corte da gratificação de tempo integral decretado pelo governo do Estado. Os funcionários também reivindicam uma nova vistoria na Santa Casa. Alguns bairros de Altamira, no sudoeste do Pará, estão sem água há cerca de 15 dias. E em outras regiões da cidade, a água está em condições inapropriadas para uso. Segundo a Cozampa, o problema é causado pelo crescimento populacional do município com as obras de Belo Monte e pelos serviços de saneamento que estão sendo executados em alguns bairros. E você acompanha ainda nesta edição, Paróquia da Trindade em Belém se prepara para celebrar 200 anos. Música contribui para a criatividade, foco e disciplina das crianças. Documentário mostra a história de mestre Damasceno, personalidade marcante da vida marajoara. Morreu nesta manhã em Curitiba vítima de um infarto, o padre jesuíta João Batista Libânio. O sacerdote tinha 81 anos e foi assessor da Conferência dos Religiosos do Brasil e colaborador do Instituto Nacional de Pastoral em diversas comissões episcopais da CNBB. Padre Libânio, como era conhecido, se dedicou aos estudos teológicos e à ação pastoral durante décadas. Ele é autor de mais de 125 livros. E ainda com notícias da igreja, a paróquia da Santíssima Trindade em Belém vive um ano especial em preparação para o aniversário de dois séculos de criação. Nesta semana, os Correios lançaram o selo comemorativo para celebrar a data. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Larissa, no dia 1º de junho, a Igreja da Trindade completa 200 anos de história. Para falar sobre esse tempo todo, nós conversamos agora com o padre Ronaldo Menezes, que é paroco aqui da Trindade. Padre, muito obrigada por conversar conosco. Existe toda uma preparação para essa grande comemoração de 200 anos, não é isso? É, porque em Belém são poucos os prédios com esta idade. E são poucas as instituições que podem celebrar 200 anos com esta igreja. então foi pensado um ano todo, um ano jubilar, para que neste ano várias programações fossem cumpridas, realizadas, palestras, conferências. E isto tudo vai combinar no dia 1º de junho com a missa de celebração dos 200 anos. E haverá no dia anterior, no dia 31 de maio, uma solenidade menos religiosa, mas bonita, com entregas de diploma, essas coisas todas para marcar os 200 anos da paróquia. Agora, em comemoração e também para lembrar essa data por outros anos, os Correios lançaram um selo da igreja. Que selo é esse? Bom, é um selo muito bonito que marca a história de Belém e marca na história de Belém a história desta igreja. E foi iniciada em 1803 e incluída em 13 e abençoada em 14. Este é o selo. Houve a obliteração no dia 26. O último esteve aqui nojo do Dom Vicente, que foi o primeiro a marcar com carimbo o selo. Quem quiser colecionar, adquirir, como é que faz? Pode comprar aqui na igreja o selo, a cartela ou um só para guardar ou nos Correios, porque esta é uma edição limitada. Então, quem não comprar agora não vai comprar mais, só daqui a 100 anos. Os 300 anos. Os anos. Padre Ronaldo, qual a importância da comunidade participar dessa grande festividade, de estar comemorando esses 200 anos junto à igreja? Eu penso que a importância reside em um fato muito simples. Não só a identificação com a igreja, com a paróquia, mas a adesão à igreja, à paróquia, o viver, a eclesialidade, viver a paróquia como um lugar onde se encontram pessoas de bem, pessoas que vivem bem, pessoas alegres, felizes, para dar um sinal aos outros de que a paróquia é um lugar de pessoas felizes. Padre Ronaldo, então vamos convidar quem estiver nos assistindo a participar dessa grande feste. É, ainda até junho nós vamos ter momentos importantes. Primeiro, um cerco de Jericó. Vamos ter aqui um cerco de Jericó que vai marcar de modo muito sólido esta igreja como um sinal da presença de Deus na comunidade. E esse cerco de Jericó vai começar acho que no dia 1º de junho a gente começa com o cerco de Jericó e no dia 8 de junho começa a festividade paroquial até o dia 15 de junho quando a igreja ela vai se projetar acho que de modo muito solene para já as celebrações que a Arquidiocese toda vai estar fazendo dos 400 anos de Belém, do Congresso do Eucarístico Nacional, ou seja, é um conjunto de ações que vão chegar numa culminância que é uma celebração festiva para toda a cidade de Belém acho muito importante. Muito obrigada Padre Ronaldo por conversar conosco parabéns pelo trabalho realizado aqui na Paró e parabéns a igreja nossa igreja de Belém muito obrigada. Caroline Guimarães para a Fundação Nazaré de Comunicação. Amanhã abre as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras da Universidade Federal do Pará. Os cursos são gratuitos com carga horária de 64 horas e se destinam aos alunos da UFPA. Desde a última segunda-feira os alunos inscritos no programa recebem atendimento presencial para esclarecer as dúvidas. O programa Inglês Sem Fronteiras é uma iniciativa do MEC e tem o objetivo de incentivar o aprendizado do inglês. E falando em educação pesquisas internacionais apontaram que a música contribui para o desenvolvimento criativo das crianças e muitos profissionais afirmam que o ensino da música é fundamental para dar foco e disciplina ao aluno. Para muitos estudiosos a música alimenta a criatividade infantil e a prática pode ensinar foco e disciplina. É que a música ela é necessária assim para o aprendizado da criança. Na verdade o acesso aos bens culturais. acesso à cultura acesso à arte ela é importante para qualquer ser humano não somente pela questão contemplativa estética mas também por todo um processo que ela leva o ser humano a compreender o mundo e a se sensibilizar diante de algumas faculdades que ele possui. Para muitos profissionais a música não é o processo de aprendizagem mas apenas um elemento desse processo que para ser completo precisa de outros elementos como por exemplo o acesso das pessoas a outras ciências. A música ela traz também benefícios para ele no sentido de que ele compreenda as suas próprias faculdades suas potencialidades que são despertadas por meio da própria ação de estar fazendo música. Reginaldo Viana coordena o projeto Música e Cidadania uma parceria da Fundação Carlos Gomes com organizações não governamentais. Para o educador a música vai além do aprendizado escolar ela exercita a cidadania. Trabalhar com um projeto que envolve a cidadania ou seja possibilita como eu falei o acesso aos bens culturais é também uma forma da gente pensar na mudança de comportamento de um jovem que às vezes está em estado de vulnerabilidade social então a partir do momento que nós temos dados de mudança de comportamento desse jovem eu creio que mudança de comportamento opção por uma vida melhor também seja uma prova de inteligência e que a música despertou. Moradores do município de Cachoeira do Arari Souri e Salvaterra na ilha do Marajó no nordeste do Pará interditaram mais uma vez a PA 154 que dá acesso ao porto de Camará o bloqueio começou na madrugada de ontem e com a rodovia bloqueada ônibus e vans que levam passageiros não conseguiram chegar até o porto os manifestantes protestam contra o reajuste das passagens de navio que fazem a travessia para a ilha segundo os moradores o valor subiu de 20 para 25 reais um quarteto de grandes músicos paraenses se apresentou na noite de ontem no Sesc Boulevard o jazz tradicional e contemporâneo foi a atração com o grupo Algodão Doce o grupo é formado por grandes nomes da música instrumental paraense na guitarra Bob Freitas nos teclados Tinoco Costa no violão Nego Nelson e na percussão Dada Castro o grupo é um dos que mais contribuem ao longo de 30 anos para a conquista de espaço da música instrumental paraense no cenário artístico cultural da região durante o show além da harmonia do grupo o público pôde apreciar as performances individuais de cada um dos músicos com arranjos e um repertório especial Ainda sobre música o Teatro Gasômetro em Belém dá início hoje aos shows do projeto Parque Musical e quem se apresenta é a cantora Larissa Leite intérprete de músicas de vários compositores paraenses a cantora foi finalista de um dos festivais mais importantes da música no Pará com a canção de sua autoria O Gasômetro fica na Avenida Governador Magalhães Barata no bairro de São Braz O show terá alguns convidados e começa a partir das 8 horas da noite Um documentário que mostra a vida de uma das personalidades mais marcantes da vida marajoara as contribuições de mestre Damasceno para a história e a cultura da região do Marajó são protagonistas no roteiro de Guto Nunes O documentário foi gravado em 2012 na comunidade quilombola Salvar no município de Salvaterra na ilha do Marajó A motivação para a produção do curta-metragem nasceu da relação afetiva de Guto pelo lugar Mestre Damasceno tem descendência africana indígena é pai de nove filhos ficou cego aos 19 anos por conta de um acidente na construção civil e é autor de mais de 400 composições Ele conhece a cidade com a palma dos pés e isso foi decorrente de um acidente de trabalho e isso em um certo tempo lhe rendeu muito a atenção e os ouvidos de certas empresas de telecomunicação várias outras emissoras já o procuraram por conta disso porque ele é cego porque ele é campeão de dominó local porque ele pega peixe com as mãos porque ele é descendente de escravo e de índio a memória de salvaterra está na memória de Damasceno se perguntar para muitas pessoas lá não sabem esquecer se confundem nas datas ele é uma memória ambulante viva uma biblioteca imaterial viva os fatos as lendas os contos os modos de vida a cosmologia daquele lugar das lendas e tudo é muito presente muito marcante na memória dele e isso ele passa para as músicas hoje especialmente depois das políticas de patrimonialização e no que diz respeito a valorização da cultura imaterial amazônica no Marajó nós temos vários homens e mulheres que poderiam ser chamados de mestres da cultura popular eu destaco aqui para o lado do Marajó dos campos o mestre Damasceno Gregório minha avó era filha de índio meu avô era filho de maranhense foi vendido na pedra ver o piso a troco de uma garrafa de cachaça e um cacho de banana mas aprendi muito porque a minha mãe foi mãe de muitos filhos o documentário contou com a participação de seis profissionais que se desdobraram em diversas tarefas fui diretor fui roteirista fui produtor fui motorista fui enfim várias funções cada um que estava lá assumiu duas, três funções a mais para dar conta de uma equipe reduzida além de contar a história do mestre Damasceno o filme registra o modo de vida das famílias que residem em áreas remanescentes de quilombos na região do Marajó e o seu modo peculiar de ver a realidade eles têm um outro tempo eles têm uma outra percepção o Damasceno vive o tempo da natureza você percebe nas letras das músicas você percebe nas falas das crianças no teatro que ele compõe que é o teatro do búfalo bombar então a gente percebe esse tempo da natureza muito presente nele a gente percebe não é um tempo que nós estamos acostumados aqui na cidade é um outro tempo uma outra realidade e assim eu tenho muitos parceiros lá a própria gestão atual viu e vê que sim isso é muito importante não pro Damasceno mas pra Salvaterra e todos que ali pertencem e a renda arrecadada com a venda do documentário será revertida para a família de mestre Damasceno quem quiser adquirir um exemplar pode ligar para o número 8722 1234 o documentário também está sendo vendido na loja na Figueiredo essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá a gente se encontra